Olha, ao longo do tempo a TV Assembleia se consolidou e hoje a gente tem a certeza que entre as TVs públicas do Brasil ela tem um lugar de destaque, né? Porque ela não só dá visibilidade e transparência à ação desenvolvida por 42 parlamentares, tem contribuído bastante com o Estado, com os municípios maraenses e na sua grade de programação é muito diversa. Nós fazemos parte do núcleo de esportes aqui da emissora quando chegamos ele foi implantado e até uma quebra de paradigma porque geralmente as emissoras públicas do país o departamento de esporte é sempre precedido e aqui não, ele ganhou altivez, ele ganhou notoriedade, ganhou expansão e as pessoas têm gostado bastante porque realmente é muito rica a programação da TV Assembleia e ao completar sete anos a gente tem certeza que ela tem cumprido fielmente o seu papel de uma TV cidadã, participativa, orientando, mostrando a cara do pastor do parlamento do Estado do Maranhão e com certeza vai ter vida longa porque hoje está inserida no contexto não só comunicacional mas enfim, em uma TV que informa, que participa da vida de todo o povo maraense eu acho que esse papel tem sido cumprido e cumprido com altivez com altivez com altivez e aí